Programa Seguro. Oferecimento. Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros agora e sempre. Sulamérica Saúde Integral. Pra você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Você não precisa resolver tudo. Assompo Segura. Allianz. Você pronto para viver o melhor. Boa noite. Mais um domingo, mais um Programa Seguro. No programa de hoje nós vamos trazer aporto com muitas, mas muitas novidades pra você e principalmente pros nossos clientes. O Programa Seguro já está no ar. E para falarmos bastante de Porto Seguro, fecha com a Porto um monte de novidades. Nada melhor do que receber hoje o vice-presidente comercial e marketing, Luiz Arruda. Luiz, obrigado aqui pela tua volta ao Programa Seguro. As coisas precisam acontecer pra você vir aqui e vir contar as notícias, é isso? Obrigado. E tem muita notícia boa, né? Vamos lá. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da nossa Porto. Ô Luiz, tem muita gente assistindo a gente, mas você veio aqui com um monte de ideias, o marketing, eu vou fazer, vou acontecer, e de repente você vai pra vice-presidente comercial. Como é que foi essa mudança toda? Como é que você se enquadra nesse time hoje? Conta pra gente. Primeiro que é um prazer poder dizer que eu tô na área comercial da Porto, que é uma área icônica dentro da Porto. Tenho o prazer de ter tido o Rivaldo, que inicialmente era meu chefe, hoje o Rivaldo é um par que eu tenho na Porto, e cuidou de mim nos últimos quatro anos. Ele me treinou na Porto, me treinou na cultura, me preparou, me envolveu nas agendas comerciais nos últimos quatro anos, e hoje me confiou esse desafio. Então, pra mim, o frio na barriga é tão grande quanto a emoção de ir à garra de tocar uma empresa como essa, com a visão comercial. Agora, cá entre nós também de novo, ninguém tá ouvindo, substituir o Rivaldo não é uma tarefa muito fácil, não, mas eu sou testemunha que você tá conquistando os corretores. Eu tenho acompanhado vocês aí, você principalmente em alguns eventos, encontro sempre você com o corretor. O Rivaldo, claro, é uma referência no Brasil inteiro, substituir não é fácil, mas tá indo bem, né? É, não tenho a menor pretensão de substituí-lo. Eu brinco que o Rivaldo, ele entrou na Porto, Boris, em 1980. Eu lembro. Eu nasci em 1980. Então, assim, a chance de eu substituí-lo em conhecimento, penetração, história dos corretores, todos, ele tem tudo na mão. A minha ideia é jogar muito junto com o Riva. O Riva hoje, com toda essa experiência que ele teve na área comercial, ele assume a seguradora, e agora ele tá numa postura, numa posição, onde ele vai empregar todos os desejos que ele tinha como comercial com o produto na mão. E eu chego numa posição, talvez, mais confortável que a dele, porque eu tenho uma pessoa com histórico comercial que, quando eu falo, me entende. Então, a gente tá jogando muito junto. Agora, se você cobrar a equipe, todas elas, né? Técnica, TI e tal, como ele cobrava, você tem um trânsito muito fácil. Agora, você, claro, se dedicou no começo aí a São Paulo, né? Capital interior, vocês fizeram um hold aí pelo interior, foi realmente um sucesso. Eu tenho depoimento de corretores que acompanharam você, o CAC9 e tal. E agora você tem feito uma jornada pra fora de São Paulo. É legal também, é um público bacana, diferente, mas muito aconchegante nos outros estados, é isso mesmo? Eu tô adorando, Boris. Na verdade, primeiro eu queria agradecer os corretores, porque nesse desafio todo, seria muito mais difícil se eu não tivesse sendo tão bem recebido. Em São Paulo, a gente fez primeiro a capital, depois o interior de São Paulo, a gente ainda tá fazendo o litoral aqui, com o CAC9 também, apresentando o CAC9 pra todos os corretores. E agora, no começo do ano, eu comecei a rodar o Brasil, já fizemos o Mato Grosso, Minas, Rio Grande do Sul, estamos subindo, tivemos na Bahia semana passada premiando alguns corretores. E eu gosto de gente, gosto de cuidar de gente, assim como a Porto, e tá com um corretor que só me ensina. Hoje eu sou um grande aprendiz, escutando histórias e tentando contribuir com todas as ferramentas que a gente tem na Porto. Ô Luiz, a Porto sempre teve como foco o cliente, isso é notório, é reconhecido. Teve foco também no corretor, isso é histórico, tá nos anais da Porto. Essa conjugação de esforços, acho que é responsável pelo sucesso, o que deu certo até hoje. Eu percebo que essas coisas estão evoluindo, elas não estão mudando, elas estão evoluindo. O corretor tem um tratamento mais cuidadoso, aproximado da tecnologia, da informação, e o segurado continua com a mesma qualidade, mesmo com o crescimento que a Porto tá tendo aí, bem, bastante significativo. Essa jornada do corretor continua sendo um foco, claro, pra ficar mais fácil o call, pra ir até as corretoras como vocês vieram, e quero te parabenizar, ouvir do nosso pessoal no escritório que não estava... Você perguntar pra mim, sinceramente, hoje eu já não consigo te responder, mas o meu pessoal consegue responder. E vocês fizeram essa jornada. Esse esforço deve ser um mantra daqui pra frente. Esse é o mantra, você tem total razão nessa jornada que você descreveu. O corretor continua sendo... Eu digo que corretor pra gente na Porto não é canal, Boris. Corretor é parte do nosso time. Parte integrante, inclusive, das construções. Você acabou de citar um dos times que a gente tem, que é do Arthur e da Deise, foram na corretora e eles estão viajando o Brasil. Em diferentes perfis de corretores, pra gente entender a dinâmica de compra, a dinâmica de venda, qual é a relação que se tem com os sistemas todos e com os clientes, pra gente cada vez mais entregar ferramentas que sejam conectadas com a jornada do corretor. A jornada precisa ser mais fluida. Acho que esse é o grande investimento que a gente tem agora. O corretor continua sendo foco e com o corretor sendo foco, com a jornada mais fluida, a gente vai fazer o cliente cada vez mais estar próximo do corretor. Acho que o grande desafio que a gente tem hoje, com o portfólio, hoje a gente tem 130 produtos no portfólio. Pro mesmo corretor que talvez antigamente vendia um, que é alto, eventualmente, ouvida. Então, quanto mais a gente puder acelerar essa relação, explorando bem a vocação que o corretor tem e ampliando o portfólio nessa relação, mais o corretor vai se empoderar na relação com o cliente final. Legal, Luiz. Nós vamos pro nosso primeiro intervalo comercial. Na volta, eu quero entender melhor de você, 130 produtos, um corretor na ponta, ele precisa saber tudo. Esse canal de comunicação, como é que a gente ainda aperfeiçoa pra não ser um ladrão de tempo do corretor. Deixar o corretor disponível praquilo que ele sabe fazer de melhor, que é vender e atender o cliente. Mas a gente volta com esses assuntos, tá bom? Nós vamos pro nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Todo mundo tem algo com o que se importa muito. Uma casa, um carro, um futuro tranquilo pra quem você ama. Sabe quem se importa com tudo isso? A Larissa, o Marcos, a Andréia, o Vitor e mais de 133 mil corretores de seguros, que trazem confiança para que pessoas e negócios estejam prontos para qualquer futuro. Afinal, o corretor é pra sempre. Você sabia? Corretor, para ter dinheiro no bolso durante o ano todo, é muito simples. Você só precisa renovar o auto com a Liberty. Fale com o seu gestor de negócios e participe das nossas campanhas. Acesse o QR Code abaixo e fique por dentro dos seguros de auto da Liberty. Você sabia? A Suhai Segurador é a escolha mais inteligente pra quem quer contratar um seguro para o seu veículo com as coberturas que realmente precisa e com o preço que cabe no seu orçamento. Além disso, temos o maior índice de aceitação no mercado para carros, motos, vans e caminhões de qualquer ano, modelo e para qualquer tipo de utilização. Confira as condições e regiões de cobertura com o seu corretor. Quinzena do seguro da Bradesco Seguros. São 15 dias de... São 15 dias de ofertas pra proteger a sua casa daquele amigo desastrado, pra viver com mais saúde, pra planejar o presente, o futuro, pro caso de o carro aparecer batido, e pra dar uma chance pra sua sorte. Eeeh! Que isso, rapaz! Aproveite! Bradesco Seguros. Com você, sempre! Você pode aprender música clássica aos 20 ou gostar de jogar videogame aos 60. Dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser o 880. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatuba. Vida pra toda vida. É, o guincho já buscou meu carro. Agora, tá na hora de buscar o meu melhor tempo. No Seguro Alianza Auto, você tá sempre pronto pra viver o melhor. Peça pro seu corredor. Quinzena do Seguro da Bradesco Seguros. São 15 dias de... Xiii! São 15 dias de ofertas pra proteger a sua casa daquele amigo desastrado, pra viver com mais saúde, pra planejar o presente, o futuro, pro caso de o carro aparecer batido, e pra dar uma chance pra sua sorte. Eeeh! Que isso, rapaz! Aproveite! Bradesco Seguros. Com você, sempre! Olá, pessoal! Rav Sene aqui falando, Rabino Sene. Um convite especial pra todos vocês. Esse domingo, 26 de maio, às 11 da noite, logo após o Mesa Redonda, aqui na TV Gazeta, Rav Sene Live Show. E eu conversei com o Lalo Zenini. Como é que foi, Lalo? Sensacional! Imperdível! Imperdível aqui na TV Gazeta. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo, batendo um papo com Luiz Arruda, vice-presidente comercial, também preciso me acostumar com isso, e marketing da Porto Seguro. Eu falava antes do nosso intervalo de um canal importante da comunicação da companhia com o corretor, pra aliviar ele, pra ele ter facilidade em saber das novidades desses 130 produtos. Como é que é, na tua visão, esse canal de comunicação entre a companhia e o seu principal parceiro, que é o corretor? Hoje, Boris, a gente tem um investimento muito grande no call. O call, que é o corretor online, que é onde, de fato, a operação acontece, a gente tem diferentes frentes. A gente tem frentes de educação com o Porto Eduque, frentes de aceleração de comunicação com o Promo Digital. Tudo está sendo conectado na mesma jornada do corretor. E a gente tem uma plataforma completa sendo acelerada pra gente explorar todo o potencial do corretor. Então, tem a gestão de carteira que entrou no ar agora. Então, o corretor agora consegue entender todo o comportamento da carteira dele com a Porto. Crescimento, comissionamento, relação de clientes, boletos a vencer, ele consegue ter toda a gestão se ele digitar o CPF do cliente. Sai a vida do cliente ali dentro da Porto. Que é um negócio que a gente não tinha. A gente tinha as visões por produto. E agora a gente tem a visão por ciclo de vida do cliente dentro da Porto. E tem uma outra ferramenta que acabou de nascer, ou a gente revitalizou, que é o GDO, que é a gestão de oportunidades. Lá eu consigo dizer, pra aquele CPF que o corretor está operando, todas as oportunidades que já tem prontas, cotadas, com preço, pro corretor converter na tela. Então, a ideia é, de fato, dar ferramentas pra que o corretor consiga cada vez mais acelerar essa relação e todo esse treinamento, essa comunicação, talvez seja o maior investimento que a gente vai fazer ao longo de 2024. Eu desejo, de novo, falando confidencialmente aqui, o Porto Eduque, eu acho, assim, uma gama de oportunidades pros corretores e eu faço uma crítica aqui pros corretores que eles não usam tudo isso que tem disponível. Tem ainda uma vontade disso evoluir mais ainda? O corretor precisa conhecer o Porto Eduque? Eu acho que a gente tem duas vontades, uma delas eu concordo 100% com você, que a gente gostaria que corretores se engajassem mais. Isso. E eu acho que a gente também tem que fazer aqui um exercício de entender quais conteúdos e como a gente faz, inclusive, Boris, por um desafio que é do mercado, que é trazer gente mais nova pro mercado. Exatamente. Trazer gente... A gente vê muito processo de sucessão, não tendo uma sucessão bem construída. A gente vê muitas corretoras com problemas de contratação por não terem pessoas querendo trabalhar no mercado. Então, a Porto, a gente vai construir... Meu sonho é construir uma universidade pra que a gente, de fato, consiga desenvolver o mercado de forma apropriada e que as pessoas entendam que vender seguro e cuidar da vida das pessoas é algo nobre e que faz parte de uma carreira bem rentável. E até porque eu acho que um dos grandes desafios também que eu falo bastante é a sucessão. Se a gente não trouxer jovens pra dentro das nossas corretoras, filhos, sobrinhos, netos e tal, a gente vai ter um problema lá na frente e a gente não vai saber o que fazer com isso. A empresa tem aí esse aumento de portfólio que você fala é uma constante. Há uma necessidade do corretor abraçar essa venda e há, pelo que eu leio, escuto e tal, uma mudança comportamental no quesito incentivo pro corretor. Eu queria que você falasse um pouco de campanha, outros incentivos, porque eu acho que isso, vou dizer que é uma quebra de paradigma legal até, os corretores estão gostando, eu acabei de receber depoimento do pessoal que teve com vocês na Bahia. Conta um pouquinho pra gente, não esconde não. A gente teve o desafio há dois, três anos atrás, porque quando a Porto vai pra estratégia de verticalização dos negócios, que é uma estratégia que está se provando concreta, os produtos, as verticais que mais crescem, não prejudicando o crescimento da seguradora, da Porto Seguro, são as verticais novas. O que significa que o foco dado, de fato, vem dando resultado. Por outro lado, a gente percebia muitos corretores monoprodutos. E perdendo oportunidades, eu sempre brinco que o meu corretor vendeu, é o mesmo corretor que era do meu avô, do meu pai e meu. Ele sempre vendeu o seguro de todos os automóveis, inclusive com Porto, da família inteira e só. Nunca te ofereceu nada. Nunca me ofereceu seguro de vida, residência, previdência, nunca. Tem um monte de corretor assistindo a gente. Inclusive o meu. Então, qual a ideia das campanhas? A ideia é que a gente consiga colocar os corretores e embarque-os nessas três verticais. Então, a fecha com a Porto, o corretor para participar da fecha com a Porto, ele no call consegue fazer a inscrição. E ele, para se habilitar nas pontuações, ele tem que ativar no mínimo duas verticais. Para isso, ele consegue gerando pontos. Com isso, ele consegue gerando pontos e aí vai ranqueando. E tem um negócio muito bacana, que é diferente de algumas campanhas que a gente já fez. A gente não premia só por volume, porque senão a gente sempre premiaria os mesmos. A gente separou por clusters, por grupos. Então, corretores PP participam de uma campanha completamente diferente das corretores PM, G, GG e Corporate. Cada um dentro do seu cenário, incluindo muitos corretores que nunca tiveram benefício, que nunca tiveram nenhum tipo de acesso a seguradoras. E a Porto, com toda a política de porta aberta, premia no mesmo nível, do grande ao pequenininho, para a gente conseguir fazer essa gestão toda. Um dado muito legal, o ano passado a gente teve 11 mil inscritos nessa campanha, que pontuaram e que geraram volume nas três verticais. 1.000 deles, 1.138, 1.138 coisas, subiram de categoria. Quer dizer, o cara que era PP virou P justamente porque se engajou nessa metodologia. Estudando, entendendo a regra da campanha e seguindo a metodologia, conseguem fazer as corretoras e o mercado crescerem. Então, a campanha está se provando realmente um sucesso grande. Agora, Luiz, voltando um pouquinho para a tua veia forte de marketing, como é que é buscar uma frase, uma marca, fecha com a Porto? Ela soa como um incentivo, ela soa como um alerta, como um convite. Fala, como é que escolhe tão bem uma frase que eu estou te parabenizando por isso? Eu me sinto, a gente tem duas frases muito fortes, né? Aliás, três. Uma delas é o Todo Cuidado é Porto, que a gente foi muito feliz. Muito. Posicionamento de marca, claro. A outra é ser um Porto Seguro para pessoas e seus sonhos, que é sobre solidez, é sobre o que a gente realmente entrega. E o Fecha com a Porto, que é um convite, é um pouco do que você falou, é um convite de um lado, é uma provocação do outro, mas no final das contas também é um compromisso com a corretora. O corretor é para sempre, que talvez seja no mercado a nossa frase mais, ou a nossa afirmação mais icônica, vem justamente com a Fecha para a gente conseguir fazer esse compromisso acontecer. E eu sempre digo que os melhores nomes não vêm de uma pessoa, né? A Fecha, tanto o Todo Cuidado é Porto, vieram de uma discussão natural de qual era o objetivo que a gente tinha com esse negócio, de realmente fazer o corretor entender que a Porto era uma seguradora que conseguiria ajudá-lo a ser mais que um corretor de seguros, e sim a gente que cuidaria da família como um todo, vendendo cartão, consórcio, realizando sonhos e tudo mais. E para isso ele precisava estar fechado com a gente, porque olhando para fora do mercado, quando a gente olha outros mercados desses, por exemplo, bancos, que a gente está entrando, essas oportunidades não estavam na mão do corretor. E aí o corretor é para sempre e vem muito forte, porque só a Porto consegue dar esse portfólio para o corretor de seguros hoje. É, legal. Luiz, nós vamos para mais um intervalo comercial. Na volta eu quero saber as novidades para esse ano, que já está correndo, mas você deve ter alguma coisa para contar, não vou deixar você sair impune daqui. Claro, te dar um espaço para você fazer realmente o pessoal se cadastrar, pontuar e participar, que é o resultado que a Porto espera e que todo mundo espera, e que todo corretor tenha um carinho especial com isso daí, tá bom? Combinado. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Até algum tempo atrás, havia poucas formas de ir para o trabalho. Hoje, há inúmeras. E isso quando as pessoas vão ao trabalho. Antes, o escritório era um segundo lar. Hoje, o lar é que é um segundo escritório. Ou até mesmo o primeiro. O mundo mudou. As famílias, as empresas e os empreendedores. Até nossa relação com o planeta está ganhando um novo significado. O mundo mudou e vai continuar mudando. A HDI está pronta para acompanhar. Para ser uma nova seguradora todos os dias. Para proteger você e tudo o que é importante para você. HDI Seguros. Protegendo o seu mundo. Se você é corretor alto, com certeza um cliente já rasgou o pneu do carro e você o aconselhou a fazer a troca de forma particular ou acionar a franquia. Conheça a assistência de roda, pneu e suspensão e leve mais economia para os segurados. Uma nova solução oferecida pelas seguradoras em parceria com a Maxpar. Não afeta a classe de bônus. Tem franquia única. E o melhor, não impacta no valor na renovação do seguro. Acesse e saiba mais. Maxpar.com Maxpar, uma empresa do Grupo Autogled. Você sabia? Vias esburacadas são uma das maiores causas de danos aos pneus, rodas e suspensões dos veículos motorizados. Com a proteção contra buracos da HDI Seguros, esses itens estão cobertos e você ainda pode contar com a segurança dos reparos ocorrerem em uma das oficinas credenciadas da HDI Seguros. Saiba mais acessando www.hdi-seguros.com.br Você sabia? O IcatuCast tem conteúdo sobre proteção e planejamento financeiro, feito pelos VPs, superintendentes e diretores para você. Confira! Visões, propósitos e negócios. Qual a importância do seguro de vida e o impacto na sociedade? Sucessão patrimonial. A importância de garantir liquidez. Como a Previdência garante diversificação de investimentos. Acesse o videocast da Icatu, feito para você, corretor. É, o guincho já buscou meu carro. Agora, está na hora de buscar o meu melhor tempo. No Seguro Alianza Auto, você está sempre pronto para viver o melhor. Peça para o seu corretor. Seguros não são contra algo, mas a favor. De novas aventuras, de novos negócios. Para quem precisa do celular para suas conquistas, conte com a proteção líder de mercado. Sob medida, com pagamento parcelado e rápida contratação. Zurich Celular. É sobre muitos benefícios e um só produto. Tchau, tchau.